Hoje, segunda-feira, dia 28, temos um cálculo afetivo e financeiro, por conta da dupla que chega aqui, Vênus contrariada com Saturno, ou por Saturno. Vênus em Sagitário contra Saturno em Peixes. É um dia de preocupação com gastos para quem está no limite do orçamento e quem não está, não é? Hora de revisar custos e entrar nos cortes do que seja dispensável, desnecessário, e também para localizar, checar o que está realmente pesando nas contas. E, claro, adiar algum prazer, algum mimo que agora não estão cabendo no bolso. É um mau dia para negociar aumento do salário, enviar propostas, subir preço, aumentar preço, não, ou entrar em negociações. Para se fechar um negócio aqui, tem-se que oferecer muitos benefícios, muitas vantagens, e dilatar os prazos para pagamento. Tem-se que facilitar a vida de quem você está querendo que faça ou feche o negócio com você. Dia de fazer contas também no amor. Nos pegaremos irresistivelmente avaliando, contabilizando, se a história que estamos vivendo, ou querendo viver, querendo conquistar, investindo nosso tempo, nossa energia, nosso afeto, nossa disposição, estão realmente compensando. Estamos aqui pondo tudo na coluna do vale a pena, não vale a pena. Então, capriche. Capriche no bom comportamento, nos belos gestos, nos sentimentos amáveis. Qualquer deslize aqui, entra na coluna da reprovação. Mostre-se uma pessoa com quem se pode contar. Na balança do amor, segundo o Vênus e Saturno, isso pesa muito a favor. Uma mesquinharia aqui, uma demonstração de um coração pobre, um coração fechado, um coração duro. Hoje, a pessoa dança. Quem tem o coração duro ou uma mesquinharia afetiva.